A Prefeitura de Teresina assinou na manhã de hoje um decreto que regulamenta a lei que dispõe sobre o programa de erradicação da pobreza menstrual. Resumindo esse nome bonito, muitas meninas da periferia, do interior, isso é uma situação muito, mas muito comum, você nem imagina. Muitas meninas, alunas, tem um tempo em que elas deixam de ir para a escola, sabe por quê? Porque são menstruadas e não tem como se proteger, não tem um simples absorvente, então faz toda a diferença na vida dessas meninas. Oi Simone, então olha só, o Prefeito Doutor Pessoa esteve aqui no Colégio João Emílio Falcão, na Zona Sul de Teresina, para assinar aí o programa de combate à pobreza menstrual. Aqui do meu lado está a diretora da escola, a professora Socorro Silva, ela vai falar para a gente como funciona esse projeto. Já vai funcionar a partir de hoje? Sim, sim, já hoje já teve a distribuição de alguns absorventes, claro, de uma forma bem íntima, bem significativa para as crianças. Na escola nós temos a quantidade de 328 adolescentes que serão contempladas com esse projeto, e o projeto foi lançado aqui e a partir de hoje já começou-se a entrega dos absorventes para essas crianças, para dar dignidade à nossa juventude. Além disso, além da entrega dos kits para combater a pobreza menstrual, que outras ações vão ser realizadas para conscientizar e ajudar essas adolescentes a ter uma saúde melhor? Bom, além da entrega, que também já acontecia na escola, claro que as escolas não tinham essa demanda toda, mas a gente já fazia esse trabalho, aqueles momentos que acontecem quando se menos espera na escola, é dar dignidade a essas nossas adolescentes. Nas palestras que acontecem em sala de aula com professores, até com a gente mesmo, no individual, tem criança que chega, adolescente que chega, que ainda não sabe como lidar com essa situação. E aí a gente está aqui para atender. O importante desse projeto é exatamente tirar da vulnerabilidade social essa questão de como se proteger naquele momento, naquele período. É uma situação delicada, mas também é um empoderamento feminino. E é louvável esse projeto, sim, que ele venha atender toda uma demanda reprimida da escola pública do nosso estado, na nossa capital, do nosso país. Tá certo. Ó, vale lembrar que o programa é voltado para estudantes matriculadas nas escolas, né, do município, escolas de ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Em um outro momento, aqui na escola também foi inaugurado um espaço. Esse espaço aí que eu vou pedir para o Cardoso mostrar, ó, esse espaço aí é um espaço para atendimento educacional especializado para crianças com necessidades especiais. Esse espaço aqui estava sendo solicitado pela comunidade também? Vai fazer diferença? Com certeza. Esse espaço aqui, eles são recursos federais e recursos do município. A escola foi contemplada com a sala de multimeios para atender a demanda das crianças especiais, que eu sempre falo que são especiais do coração da escola. Nesse espaço, essas crianças irão ter atendimento individualizado com a professora capacitada para esse fim, né. Aqui, a demanda do jornalista é atender não só a escola jornalista, mas também outras escolas, que são a CEMEI André Diwari, CEMEI Maria Alves e a CEMEI Rebeca Nogueira. Então, essas crianças, elas vão ter um trabalho diferenciado, né, agora com uma sala confortável, com tudo que elas têm direito, com todos os materiais necessários para a socialização e para o desenvolvimento de coordenações motoras que elas necessitam muito. Tá certo, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, tá aí, Simone. Essa bandeira, né, esse tema inicial que a gente conversou sobre o combate da pobreza menstrual, é um problema que é enfrentado por muitas adolescentes em todo o país. E Teresina ganha com esse projeto. Então, parabéns aí à administração e volto com você, Simone. Obrigada, viu, Aline. Olha, esse é um trabalho importantíssimo, uma ação de governo, que parece uma coisa simples, um detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença na vida dessas meninas, viu, das famílias também. São meninas que todo mês elas menstruam, tem um ciclo, né? Então, todo mês elas têm vários dias, não só um dia, dois, três, elas faltam na escola. Então, é importante, é importante esse amparo, essa proteção. Então, vamos lá.